Partidas e chegadas para os mais diversos destinos. Sebastião saiu do Pará e seguia para Piripiri, no Piauí. É uma coisa decente, passar o Réveillon em casa com a família, comendo aquela carne de porco assada, vendo aquele velho chuváço tomando refrigerante frio. O Natal da estudante foi aqui na região. E a viagem já garante o Réveillon ao lado da pessoa amada. E fui em Coelho Neto visitar a minha mãe, passar o final de semana com a Ana, que deu o Natal, só que agora estou voltando para casa. Passar o Réveillon em Conceição do Araguaia? Sim, passar o Réveillon com o meu esposo. Apesar do pouco fluxo de passageiros no fim da manhã, segundo os agentes de viagem, o movimento tem sido satisfatório. Quem vem à rodoviária na cor carvalho, encontra também posto do Juizado de Menores para autorização de viagens, serviços de táxis, mototáxis e pontos de alimentação. Quem foi dirigindo pela BR-316 até esta terça-feira tem encontrado pouco fluxo de veículos. Caxias dispõe de um posto da Polícia Rodoviária Federal, que atende pelo número 191. Na véspera do ano novo, o movimento deve sofrer alteração, tanto no terminal rodoviário quanto nas BRs.